Transcrição e Legendas Pedro R. Uma longa história que me conquistou, que me conquistou, um novo tempo nasce como o tempo que passou, chega mais perto. Passa o tempo, passa a história, fica a sintonia, dando a vida um novo tempo a cada novo dia. Passa o tempo, passa a história, fica a sintonia, dando a vida um novo tempo a cada novo dia. Passa o tempo, passa a história, fica a sintonia, dando a vida um novo tempo a cada novo dia. Passa o tempo, passa a história, fica a sintonia. Passa o tempo, passa a história, fica a sintonia. Passa o tempo, passa a história, fica a sintonia.